Sem motivos vou vivendo por aí, por viver Por valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber pra onde ir Que viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas, resolver Mas insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia sua volta, é só você querer As lembranças, que chego sempre em noite tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças As lembranças